Brás domina, abre o compasso, vai para o lançamento à frente e para Keno. Keno tenta subir de cabeça, ganhou. É para a Borja! Já sabe que vem golaço por aí, né? Olha o Borja! Limpou, galera! Borja, com chapéu e tudo. Keno, olha o Borja! Trazendo o Borja, vai ter o melhor elenco do futebol brasileiro. Afinal, é Borja ou Borja? Se trouxer o Borja, acabou a brincadeira, o Palmeiras é campeão de novo. E aí, será que pintou o campeão mesmo? RABOR! 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 Mídia Gols Sou o Wagner Lima. Foram quatro meses sem um gol. Quatro meses de um pesadelo. Esse gringo aí, esse colombiano, é um bio melhorado lá no Ceará. Todo o que eu vivi aqui no Brasil, foi muito difícil. Só que no jogo contra a Ponte Preta, acabou tudo. E apareceu esse Borja aí. Olha o Borja, limpou o goleiro, tocou de cabeça, chega o braço! Um gol que lembrou os velhos tempos. A bola vem para o Aguilar, olha o Borja! Fantástico gol! Com narração de rádio, fica melhor ainda. Praz domina, abre o compasso, vai para o lançamento, a frente e para Keno. Ah, mas antes eu quero saber qual foi a sua reação ao ver o golaço do Borja. Inscreva aqui embaixo, tá? Junto com o seu like. Olha o Borja, limpou o goleiro, tocou de cabeça, é o braço! Já me vê! Gol! O Ulisses Costa vai rasgar a garganta agora. Abre o compasso, vai para o lançamento, a frente e para Keno. Keno tenta subir de cabeça, ganhou. É para a Borja, goleiro saiu, Borja chapelou, o goleiro ganhou. Tocou de cabeça, golaço, golaço! Golaço, golaço, golaço! Lindo, 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 Golaço no Pacaembu!